Eu falei pra vocês que quando o Dragon's Dogma 2 fosse lançado, nós iríamos entupir o canal de conteúdo pra te ajudar. E eu não tava mentindo, tá? Hoje mesmo, logo que o relógio bateu aí meia-noite, nós soltamos um vídeo mostrando como liberar as vocações de feiticeiro e guerreiro com menos de 3 horas de jogo. Se você não viu, clique no primeiro link do comentário fixado, beleza? Acontece que eu percebi que, na verdade, o que vocês querem é saber como desbloquear a vocação de lanceiro místico, porque, sem dúvidas, de longe é uma das mais convidativas, né? Ela mistura ataques melee com magia e, acredite, você vai querer usar isso aí. Nesse vídeo, eu quero mostrar como liberar essa vocação com pouquíssimas horas de jogo, bem no início mesmo também. E, embora tenha alguns tutoriais na internet e tal, eu vi que algumas pessoas ainda estão confusas ao demonstrar isso. Então, pra você, segue o tutorial definitivo e mais completo, tá bom? Se for a sua primeira vez aqui no canal, eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo e eu espero que possa curtir não só os conteúdos de Dragon's Dogma 2, que estão rolando, né? Agora e tal, como também os conteúdos que nós já fizemos e tantos outros que faremos futuramente. Aos de casa, mais uma vez, os meus agradecimentos pelo apoio todos os dias. Cês são zica, mano! Bom, a primeira coisa que você precisa saber é que jogando o modo história, automaticamente o game vai te jogar pra dentro de Vermouth, né? A primeira grande cidade do jogo. Fique de boa, tranquilo, não precisa procurar por ela, tá? É padrão. Você vai parar nessa cidade com menos de uma hora, uma hora e meia, tal, de jogo aí, provavelmente, tá? Chegando aqui, você vai conhecer o Brent, que logo de cara ele vai te reconhecer como o verdadeiro Arizen, né? E dá o seu apoio. Ao conversar com esse cara lá pela primeira vez na taverna, estalagem, tá? O bar ali do lugar, o jogo ele vai te apresentar algumas missões. Faça a primeira delas de nome Caçada aos Monstros. Basicamente é uma missãozinha simples, tá? Onde você vai precisar explorar três localizações ali marcadas no mapa pra ajudar a população, né? Em uma delas, você vai conhecer o povoado de Harve, um lugar que infelizmente foi atacado por um dragão. É importante que você venha, né? E faça a missão que tá aqui, ajudando a população, até que no término, alguém vai comentar com você que vão reconstruir a cidade. Beleza. Depois disso, uma vez que você fez os três objetivos, né, dessa missão, volte e fale com o Brent na taverna. Vale lembrar que só é possível falar com ele de noite. Então, caso você chegue lá de dia, só precisa falar ali com a atendente e escolher a opção de passar o tempo até anoitecer, beleza? Com o Brent ali, fale com ele e conclua essa missão que você acabou de fazer. Agora, depois de ter concluído a primeira missão da região, né, pegue uma viagem de carroça até Melve. Se por acaso você não tiver uma carroça aqui esperando, né, fica bem na entrada principal ali. Se você não tiver liberado essa feature ainda, né, o responsável por elas vai chegar até você. Só de você se aproximar ali, o cara vai chegar até você e vai te dar uma missão pra que você entregue uma carta pro Lenart lá em Melve e vai liberar isso pra você. Se você já fez isso, então só viaje normalmente com a carroça, porque chegando lá, Melve vai estar em perigo. Um dragão vai estar causando geral e você, meu, vê se responda a altura, beleza? Taca-lhe pau no safado até que ele vá embora. Não saia do lugar até você falar com ninguém mais, ninguém menos que o próprio mestre de armas, Sigur, que vai estar ali ajudando. Já era, meu. Após perguntar sobre o seu estilo, né, diferente de combate, ele vai te liberar a vocação lanceiro místico. E aí, meu, é só alegria. Agora, volte pra ver Murthy e visite, né, a guilda de vocações, o lugar onde você troca de vocação, né? Você só precisa falar com o responsável ali e peça pra mudar, né, a vocação que você tá utilizando. Olha lá embaixo que linda ela te esperando, né? Legal pra caramba. É só você escolher, ativar e já era, meu amigo. Você vai estar equipado com uma das vocações mais desejadas do game, com pouquíssimas horas de gameplay. Ou seja, agora você só precisa upar ela ao máximo, né, pra liberar os rankings e assim, as habilidades que tem disponível. Até o ranking 9, acredito que vai ter muita coisa aí, tá? Testa tudo e defina quais dessas habilidades vão ser as que vão te acompanhar até o final da jornada, tá? Bom, em algumas horas, algumas não, em generosas horas mais à frente, né, mais lá pras missões finais do jogo, automaticamente, isso é do jogo, tá? O jogo vai te colocar em uma missão que você vai precisar ir pra um lugar e enfrentar o dragão que você encontrou lá atrás em Melville, só que dessa vez pra abater ele de vez, né? O próprio Sigur vai estar lá te esperando e ele vai pedir pra nos acompanhar no combate. Parece que o cara tem um negócio mesmo pessoal com esse dragão, tá ligado? A luta é bem da hora e caso termine bem, no final dela, o Sigur vai nos ensinar a técnica suprema aí da vocação, tá bom? Caramba, velho! E então eu vou te ensinar uma técnica. Use-a bem. Minha palavra. Nunca eu criei de que eu venha de ter uma raridade. O cara falou de uma técnica ali, hein, mano? Deixa eu colocar aqui... Mais novos. Ó, ele nos deu um baita... Olha, mano, escama. Tomo que detalhe uma técnica excepcional para o lanceiro dos místicos. Use-o pra aprender furor selvagem. Habilidade mestra, furor selvagem. Aprendemos. Presumo que se você não tiver pego a vocação da primeira vez, Se você não tiver feito essa viagem pra Melvi ali e tal, acredito que aqui ele vai te liberar a vocação junto dessa habilidade. Não tenho certeza porque eu já tinha ela, né? Mas se você pegou ela nessa missão específica aqui do dragão, comenta aí. Pessoal, é isso. É bem simples, bem rápido. Agora, no comecinho do game, seguindo esse tutorial, você vai conseguir essa habilidade e sair arrebentando, cara. A vantagem de você conseguir a vocação que você quer logo no comecinho, é que você vai ter trocentas horas pra poder curtir ela e upar ela até o máximo. Entender, virar um mestre dela, né? Vai lá, arrebenta. E se essa dica te ajudou, comenta aqui que eu vou ficar muito feliz. Caso você queira, né, encontrar com uma galera que tá adorando o game, tá trocando figurinhas e tá compartilhando informações, Cara, olha aqui no comentário fixado. Você tem um link pro nosso Discord. Você vai ser muito bem-vindo, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau.